A gente vai bater um papo sobre isso e ele tá ao vivo, mas antes nada mais justo que mostrar um pedacinho de tudo que rolou. Tem um clipe, manda ver. Tá daí! Quando iluminamos algo, ampliamos nosso campo de percepção e o mundo novo se abre. O artigo 144 define como direito do jovem educando pedir providências pelo Facebook, por exemplo, pode e vai te frustrar muito. O acesso é a regra, o sigilo, exceção. É preciso agir com consciência e conhecimento para efetivar as mudanças que precisamos. Mais do que votar, é papel nosso acompanhar a gestão de nossa cidade, ter engajamento constante e participar das mudanças que precisamos. E se você já quer estudar mais o assunto, sugiro o seguinte livro, o Combate à Corrupção nas Prefeituras do Brasil. É pela educação, pelo protagonismo individual e pela maturidade em se discutir política que iremos transformar nossa cidade. Pois bem, mas como é definido o tempo no horário eleitoral? Entender o sistema com certeza é relevante para o processo da cidadania e, principalmente, votar com consciência. Assim como temos muita coisa errada, temos muita coisa boa na política. Político bom é aquele que educa a população com o objetivo de torná-la mais sábia e inteligente. Política é coisa séria e é preciso conhecimento para falar sobre ela. Governar não é comandar, governar é servir. Que tal compartilhar o que aprendeu com seus amigos e familiares? Por uma nova consciência cidadã, até logo! Poços Transparentes com Gustavo Bona Fé Você acha que é brincadeira pesquisar tudo isso, trazer esses textos, tudo prontinho para a gente simplesmente digerir junto? E de lá para cá, ao vivo, aqui com a gente, hoje está aqui. Tudo bom, Gustavo? Boa tarde, seja bem-vindo! Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Prazer estar aqui, novamente. Muito legal ver todo esse trabalho aí. Legal a gente se ver, né? Mas antes de mais nada, o cara online, a TV Poços, né? E os nossos telespectadores que eu tenho certeza que aprenderam nesse ano. A gente quer te dizer muito obrigada aí por um ano aí de ensinamentos, por um ano juntos, que é a coisa mais importante. Ninguém ser melhor do que ninguém. A ideia é caminhar junto com você, não é isso? Eu que tenho que agradecer, Carol. Muito obrigada mesmo. Você só veio somar com a gente. Se vocês e a TV Poços abriram um espaço que eu acho que é um espaço pioneiro. Se a gente olhar para o acervo de conhecimento hoje em política, o acervo do Poços Transparentes é algo único no cenário nacional, eu diria. Olha isso, gente! Não tenho medo de falar, não. Olha aqui, até roubei aí. Eu vou dizer que eu vou dizer único. Como é que é? Pra mim, o acervo do Poços Transparentes... Não tem nada assim, se a gente pesquisar. Quer dizer, a gente pode dizer, então, se hoje o nosso conectado, o telespectador, ou o estudante quiser pesquisar conteúdo, ele pode ir tranquilamente na página do Poços Transparentes. Sim, acho que tem um mosaico de conteúdos, de informações. E não foi só questão de... foi compartilhar os meus aprendizados, né? Eu também vivi muito, aprendi muito durante toda essa jornada. Era uma responsabilidade muito grande preparar um conteúdo curto, mas de grande relevância, né? Porque eu acho que o que o Poços Transparentes propõe não termina ali no vídeo, né? Sem dúvida nenhuma. São dois minutos, mas que abre brecha pra você ir pesquisar. Então, assim, se a gente for olhar o impacto que criou, é algo imensurável, eu diria. A gente quer, nesses dois minutos que a gente tem, três minutos agora, a gente quer despertar, é chacoalhar a pessoa pra que ela abra a cabeça, pra quando a gente fala sobre política, ciência política, a pessoa não fala mais, ah, esse assunto é chato. Não, gente, esse assunto precisa ser debatido, precisa ser conversado. E eu não tinha ideia, e acredito que Gustavo, nem o Maico, nem o nosso telespectador, que quando a gente trouxe o Poços Transparentes, a gente pensou que o Brasil chegaria onde chegamos hoje, né? Com uma crise aí visada mundialmente, onde jornais de tamanha importância, jornais internacionais publicando aí sobre o que vem acontecendo politicamente no nosso país. Então, a gente não tinha ideia de que isso viria. E olha quanto conteúdo esclarecedor hoje a gente tem pra nortear a gente, né? O que fazer, pra onde que eu vou, de que lado que eu fico, se tá certo, se tá errado. Isso é importante. E eu digo mais assim, Carol, eu não tenho medo de afirmar que o conteúdo que a gente desenvolveu aqui durante esse um ano de parceria, é um conteúdo que tá à frente da consciência da nossa época. É um conteúdo que ainda, ele ainda vai ser valorizado daqui um tempo, ainda mais do que ele é hoje. Eu espero que eu fosse muito pra que você... É, porque hoje, infelizmente, a gente vê muita poluição quando fala de política. E a proposta do Posto Transparente é exatamente outra. Essa poluição ainda existe. Então, eu digo, a gente tá no futuro. O conteúdo que a gente desenvolveu e que todas as iniciativas parceiras, o Politize, o Cidade Democrática, o Programa Cidades Sustentáveis, a RAPS, todas essas iniciativas estão à frente do nosso tempo. Então, eu não tenho medo de falar que a gente tá no futuro. Eu acredito, o portal visionário aí, em termos de política e do que vem pela frente. E logo, esse conteúdo vai ser ainda mais valorizado. Porque hoje a gente ainda valoriza muito a polêmica, a agressão. E acho que a gente precisa dar logo esse passo. E as eleições municipais estão aí pra isso. Ô, Gustavo, essa poluição política que você fala, também, o que você falou sobre, principalmente as redes sociais, que viraram o grande jornal da sociedade. As pessoas não pesquisam. Elas vão lá e compartilham. Eu faço meia culpa, eu já fiz isso. E depois me arrependi amargamente. Falei, gente, como é que eu não pesquisei? Como é que eu não olhei? Então, hoje, se não tem uma fonte, se eu não posso ir lá, eu não compartilho. Porque é muita irresponsabilidade fazer isso. Porque tem aqueles que acreditam em tudo. Exatamente. Hoje eu estava vendo a fala de Marechal Castelo Branco. Aí já começa por aí, né? A fala do Marechal Castelo Branco. Marechal já foi, gente. Já não está mais aqui entre nós. Não tem Facebook, vamos deixar isso daí claro. E aí ele fala que pra ter intervenção militar, eu preciso de um milhão de compartilhamentos dessa postagem. Ô, gente. Não. É um absurdo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Se a vida da gente resolvesse em compartilhamento, estava tudo muito fácil. Eu acho que é exatamente isso mesmo que ele falou. A gente vê também coisas assim, eles fazem montagens, né? Com o que o Pedro Bial falou, com erros de português, assim, crassos, né? Se eu fosse assim, o Pedro Bial não falaria, não escreveria isso dessa forma. Então, eu acho que falta um pouco dessa filtragem. É aí que eu acho que entra o Posto Transparente, um lugar que você pode ir e realmente ver o que está acontecendo, aprender, né? E ali sim, Maica, você pode e deve compartilhar tranquilamente, porque ali, né? A gente está aí o Gustavo à frente, né? O cidadão consciente, que é o que a gente leva aí junto. E não só isso, né? Foi pesquisado, foi lido, foi estudado. Não foi simplesmente, achei essa frase legal, vou colocar lá. Não é por aí, né? A gente sabe disso. E vamos muito além. Em tempos, assim, de tantas brigas no Facebook, o que eu tenho visto, né? Esses dias eu escrevi assim no meu Facebook. Gente, que saudade de ver foto de praia, foto de café, foto de nada no Facebook. Porque agora é só a briga política que a gente vê. Exatamente. Não, que eu não ache que o Facebook é uma ótima ferramenta para se discutir. Acho sim. Mas desde que seja uma discussão fundamentada, é o que a gente está dizendo, né? Não acreditar em amigos, assim. Eu vi posts, assim, de amigos, pessoas de anos de amizade parando de falar, porque um era de uma opinião, o outro era de outra opinião. Acima de tudo, todo mundo tem seu livre-arbítrio, todo mundo pode opinar e acreditar naquilo que acha que é certo, né? Mas não tem de convencer os outros de que a sua verdade é a verdade absoluta. E existe um caminho de encontrar esses pontos de vista diferente. A gente estava vendo a matéria da Conferência da Cultura. Verdade. Para mim, a cultura é um grande exemplo de diálogo saudável e de proposição de coisas, de mudanças para a cidade, que são entendidas e apoiadas por diferentes posições políticas. Então, o trabalho que a cultura está desenvolvendo, até mando um abraço para o pessoal todo, que eu já, pelo Pós-Transparente, já fui fazer uma matéria para entender esse processo. E esse processo, ele continua vivo, participativo e transformador. Então, é muito interessante e é possível, mostra que é possível a gente encontrar um lugar em que pontos de vista divergentes se conversam, sem ódio, sem desrespeito, sem agressividade, e fazem a diferença na vida de uma cidade. Se não fosse assim, a gente não vai caminhar, não é isso? Se não for assim, a gente não vai caminhar. E pensando exatamente nisso, nesses pontos de discussões, em abrir a cabeça, em trazer conteúdo, que além do Pós-Transparente, porque o Pós-Transparente é meu querido, gente, mas o Gustavo tem muita coisa além do Pós-Transparente. Inclusive, você vem trabalhando com palestras e cursos, inclusive, essa semana vai acontecer dois, não é isso, Gustavo? Qual é o intuito? Quando você se propõe a levar isso, Gustavo, qual é o intuito? O que você quer? Bom, aí a gente já transita para a minha profissão, a que me sustenta, que eu sou formado em administração de empresas, e eu trabalho com autoconhecimento, desenvolvimento humano. E para você fazer isso, tem uma série de ferramentas. Sem dúvida. Então, quando eu proponho as atividades, nada mais é do que criar um espaço de reflexão em que as pessoas que estão participando possam refletir melhor sobre o que precisa mudar na minha vida pessoal, na minha vida profissional, o que eu posso fazer melhor. E, lógico, oferecer ferramentas que ajudem a pessoa a tomar suas decisões, a pensar na sua carreira, a pensar no seu equilíbrio de vida. Então, é um pouco da proposta de uma das atividades que vai acontecer quarta, que é o Aprenda a Construir Mapas Mentais. Mapas Mentais é uma ferramenta super bacana e inovadora, que respeita o cérebro para você pensar, memorizar, criar coisas. E a ideia dessa oficina, ela vai ser à tarde das duas às cinco. Quarta agora? Quarta agora. Quarta-feira, depois de amanhã. Depois de amanhã. E o modelo financeiro dela é um modelo diferente. Você faz a oficina e no fim você vai decidir quanto que você acha que tem que investir. Todo mundo pode participar. Todo mundo pode participar. A Mani, que é a minha empresa, ela está indo para essa vertente, em parceria com a Upstairs. Certo. De não ter bloqueio financeiro. Quem quiser participar, participa. E no final você vai investir o quanto você puder. Desde zero até um cheque em branco, que também a gente aceita. Vamos lá! Mas o importante é isso. Verdade. Então, quem tiver interesse em se inscrever, pode me mandar um WhatsApp. O número é 359... Podemos colocar na página, Gustavo? Pode, pode. 3599207-7502. Só me mandar uma mensagem que eu mando o link de inscrição, explico a atividade. Gustavo, desculpa. 99207-7502. 7502. É o WhatsApp do Gustavo Buanafé. E de repente, você também que está assistindo a gente de outra cidade, quer uma palestra, levar o conhecimento dele, de repente, para a sua instituição, a sua empresa, o telefone está ali, é só entrar em contato direto com ele, pessoal. Você falou, Gustavo, a respeito de hoje as pessoas se organizarem, organizarem mapas mentais. Você acha? Eu tenho pensado muito nisso, que como a gente... Eu sempre falo que eu adoro, a gente trabalha com a internet, mas que Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, agora Snapchat, essa loucura, fez com que a gente ficasse muito preguiçoso, né? Hoje a gente não pensa mais, a gente não pensa, a gente não quer fazer curso, a gente está muito estagnado, né? E você acha que esse tipo de curso pode promover essa vontade, essa volta das pessoas de quererem saber mais? A ideia é essa, eu espero. Espero de verdade, porque acho que a tecnologia, ela vem para somar, desde que ela seja usada da maneira consciente, né? Porque o WhatsApp, todas essas redes, elas são um convite à dispersão, né? É isso mesmo, gente, o tanto que hoje é difícil você focar, e quando eu estou dizendo, estou falando de mim também, tá? Não pense que eu sou alguma coisa diferente de você, que eu não sou, não. Como a gente às vezes perde tempo, coisas que a gente pode, por exemplo, uma manhã ali de trabalho, toda hora você vai olhar no WhatsApp, toda hora você vai olhar no Instagram, toda hora você vai olhar... Quer dizer, como a gente perde o foco e perde a concentração das coisas. E aí a proposta da oficina é exatamente essa, criar um espaço para que você pare, respire e comece a olhar para as suas principais questões de uma maneira mais profunda, para ir tomar as suas decisões. Eu brinco que eu trabalho para extinguir a minha profissão, porque a ideia é que no futuro não precise mais de ninguém criando espaços de reflexão, que a própria pessoa já tenha essa possibilidade de criar o seu espaço, de se desenvolver, de refletir sobre a vida de uma forma mais estruturada. Então eu trabalho para extinguir a minha profissão. É meio louco isso, mas é verdade. Não, mas você vai dar consultorias para nós. Não, está certo, está bem. Assim funciona. E aí depois de quarta tem mais um outro curso do dia 8, é isso? O dia 8 é um evento aberto do Clube de Empreendedores, que é um clube que existe desde o ano passado aqui em Poços. Reúne uma série de empreendedores, uma série de atividades. E a gente vai fazer um evento aberto dia 8, sexta-feira, às 7 horas da noite, lá na Casa da Cultura. Então é bacana. 4 palestras curtas de 20 minutos, mais ou menos, sobre vários temas. E a gente vai também explicar o que é o Clube de Empreendedores, como faz para fazer parte, como faz para fazer parte, todos os benefícios envolvidos. E aí quem quiser mais informações, pode procurar Clube de Empreendedores Poços de Caldas no Facebook, ou enviar uma mensagem para o meu contato, que o Maicon vai compartilhar. Já está aí no estado. Já está aqui, inclusive, com a página Poços Transparentes, junto ao seu contato. O contato do Gustavo para saber mais sobre o curso, sobre mapas mentais, inscrição e tudo, 99207-7502. E aí faz a inscrição junto ao WhatsApp do Gustavo. E o clube, o evento do clube, também é entrada gratuita. A gente só está pedindo um litro de óleo ou um quilo de alimento, que vai ser revertido para a PAI.